Boas pessoal, sou o Sir Calas e estamos aqui de volta para mais um vídeo desta vez É um vídeo de aviso e finalmente pessoal, finalmente estou aqui com a minha amiga Que ela gosta de mexer no telemóvel, não é? Ela está aí a mexer no telemóvel Finalmente, finalmente, pum, já foste Já está, acabou-se Finalmente pessoal, vamos ter uma live de GTA V Online aqui no canal E vai ser às 22 horas de Portugal, 18 horas, horário de Brasil É verdade, horário... não, não 18 horas do Brasil, horário de Brasil E assim é que está bem dizido, bem... bem dozido Eu sou muito faladeiro e sei, sei, sei falera E sei o que se diz Ai, caralho, vocês ganham a lei Ah, não, 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 por favor Vamos apanhar aquilo, vamos apanhar aquilo Pessoal, hoje então vamos ter live de GTA V Online Eu não sei o que é que eu vou fazer na live Provavelmente será uma live assim meio que de desafios Que eu irei ver através do Twitter Ou através dos comentários mesmo da live Portanto, pessoal, deixem... Vejam na descrição e sigam-me no Twitter Porque provavelmente vou ver mais do Twitter do que comentários da live Então, vai haver então finalmente live de GTA V Online A fazer alguns desafios e trolladas Não sei se o Nicky vai poder participar Ou o Master Eu vou tentar ver se o Master e o Nicky podem participar Mas não tenho a certeza, pessoal Então, de certeza que vai haver live de GTA Agora, quem é que vai participar eu não tenho a certeza E não sei sequer se vai acabar por haver algum participante Então, estejam atentos a isso Não reclamem muito, por favor Não tenho conseguido ter muitos participantes ultimamente no canal Mas a culpa também não é a minha, não é? Também os outros têm coisas para fazer Não podem estar 100% disponíveis para mim Então, pessoal, é isto Vai haver então live stream Às 22 horas de Portugal 18 horas do Brasil Horário de Brasília É a melhor hora minimamente É a melhor minimamente hora que posso escolher Para Portugal e para o Brasil Eu sei que não é tão boa hora no Brasil Nem tão boa hora em Portugal Mas, epá É a melhor hora na média E filha da mãe Camelo, Camelo, Camelo Ah, não dá para disparar fogo Então vou matar aquele Pronto, vamos matar aquele Já que este não quis parar Já foste Mas pronto, pessoal, então Live stream Mais uma vez vou dizer Live stream Da GTA 5 online Às 22 horas de Portugal 18 horas do Brasil Horário do Brasil E estejam atentos hoje no canal Talvez, talvez Com o Master E com o Niki Estejam atentos Espero que gostem E espero ver-vos por lá Até já Tchau Tchau Tchau.